Hoje vai ser lido a resenha do Rodrigo Duarte, Teoria Crítica da Indústria Cultural, Belo Horizonte, editora UFMG, 2003, Verleine Freitas. Bora lá! Abrangente e minucioso, duas características, em geral, mutuamente excludentes, que podem ser atribuídas ao livro de Rodrigo Duarte, que fala sobre a abordagem dos filósofos da Escola de Frankfurt em relação ao fenômeno da indústria cultural. O percurso do autor é extenso, desde os elementos históricos da fundação da teoria crítica, até os desdobramentos econômico-políticos, pelas formulações iniciais de Marcuse, Benjamin e Adorno, e concentrando-se nos escritos deste último sobre o tema, seja na dialética do esclarecimento ou nos textos sociológicos e propriamente estéticos. O contexto de surgimento da Escola de Frankfurt já indica uma das peculiaridades de suas produções teóricas. Max Wachheimer e seus companheiros formaram um grupo de intelectuais que se recusava a assumir a diretriz dos então atuantes partidos comunistas ou social-democratas. Sua tarefa era de resgatar a dimensão crítica da filosofia e das ciências sociais por meio de estudos interdisciplinares que congregavam diversas formas de conhecimento, tal como a sociologia, a psicanálise, a pesquisa empírica, teorias artísticas e, obviamente, a própria filosofia. Em vez de um pensamento teórico pretensamente desinteressado de ser objeto de estudo, tal como a teoria tradicional, esse grupo trouxe para a própria teoria a dimensão transformadora da realidade que foi reclamada por Marx. Por outro lado, foi necessário evitar também a alternativa de aplicação da teoria na realidade social como foi tentado nos países do leste europeu. Esse posicionamento da escola de Frankfurt fica evidente em todo o livro de Rodrigo Duarte, na medida em que a análise da cultura de massa não se rende a uma simples patrulha ideológica, nem tampouco a uma investigação formal de seus constituintes ou mesmo de suas estratégias, pois sempre estará em jogo o quanto este fenômeno é a expressão de relações de poder estabelecidas na dinâmica do capitalismo tardio. Um aspecto relevante do aparato crítico usado por aqueles filósofos é o de que, substancialmente favoráveis às análises de Marx sobre a sociedade capitalista, acolheram a ideia de uma grande importância da economia como mola propulsora da realidade social, sem, no entanto, negligenciar a especificidade e, principalmente, a cada vez mais expressiva força própria da superestrutura. A indústria cultural é, nesse aspecto, um exemplo eloquente do quanto é tensa a relação entre o âmbito econômico e as produções culturais, por assim dizer, espiritualizadas. Em vez dela se destacar como um produto ideológico para além dos conflitos na esfera econômica, imiscui-se na mentalidade pequena burguesa, característica de um público que tendencialmente se distancia das classes, tal como pensadas no marxismo inicial. No livro de Rodrigo Duarte, vemos como a teoria crítica concebeu este entrelaçamento entre a relativa autonomia do fenômeno da cultura de massa, a esfera econômica e a vida cotidiana de seus consumidores. Embora fale sobre artigos de Walter Benjamin, Marcuse... Chega em um texto escrito apenas por Horkheimer. Rodrigo Duarte usará a grande obra feita em conjunto por aquele último e Adorno, Dialética do Esclarecimento, como referência principal ao delinear o aparato crítico da Escola de Frankfurt sobre a cultura de massa. Além de esse livro, apresentar os conceitos em sua maior densidade filosófica. Será retomado em outros textos de Adorno e o próprio Duarte procurará mostrar na parte final de seu livro em que medida tais reflexões dos anos 40 ainda são úteis para explicar o fenômeno da globalização nessa esfera cultural. Com toda certeza, né? Quando os 40 aqui, 2016, não tem como. Claro. O título do capítulo da obra conjunta de Horkheimer e Adorno, Indústria Cultural, o Esclarecimento como Mistificação das Massas, o que é dado também no ensino médio, a Escola e tal, já mostra a posição teórica que será conferida ao assunto, seu enraizamento no processo de racionalização do Ocidente, tal como se recusava a dizer do fenômeno do fascismo como algo próprio, apenas do século XX, procurando sua origem, suas origens, uma forma de racionalidade que se estende a uma história bastante pregressa. Poxa, por favor, né? Iniciada já com o pensamento mítico, aqueles filósofos procuraram mostrar o quanto a indústria cultural é resultado da expansão da racionalidade instrumental sobre uma área antes razoavelmente isenta dessa influência. O prazer estético. A essência do saber, esclarecido e racionalizado, não é da contemplação da verdade, mas sim é do procedimento eficaz da técnica, que subjulga tanto os produtos quanto a própria força subjetiva ao desejo de produzir mais, a fim de extrair maior quantidade de valores, principalmente financeiros. Trata-se de uma hipótese dos meios em detrimento dos fins humanos que deixam de ser concebidos por uma razão que se resume a um cálculo otimizado. Nesse processo, a natureza externa e interna é subjugada por um aparato tecnológico cada vez mais sofisticado, cujo ápice, ironicamente, pode ser percebido na Guerra Fria, por exemplo, com as absurdas cifras do potencial bélico dos Estados Unidos e da União Soviética. Descanse em paz. Capazes de destruir o planeta dezenas de vezes. Esse paradoxo de uma racionalidade cujo apogeu coincide com a anulação do ser humano também é visível na indústria cultural, que engana seus adeptos exatamente ao lhes proporcionar o sentimento de satisfação que, como veremos, é substancialmente ilusório. A parte sobre a indústria cultural da dialética do esclarecimento é especialmente fragmentária, mas os autores a dividiram em sete seções sem título, cuja temática é analisada por Rodrigo Duarte, de acordo com a sugestão de Heinz Steinert. Primeira, a indústria, a produção de mercadorias culturais. Segundo, o robista nas garras do estilo da indústria cultural. Terceira, as origens históricas no liberalismo, cultura como adestramento, diversão como disciplina. E quarta, a atualidade da confiscação. Werenheinaimahamung. Sobreviver como jogo de azar. A promessa de obediência. Quinta, provimento autoritário e a liquidação do trágico. Sexto, o indivíduo confiscado, propaganda. E sétima, cultura como reclame. Primeira, é evidente, é evidente por gentileza, que no capitalismo tardio a unidade cultural fornecida pela religião declinou, mas em vez de um caos, o que se tem uma unidade fornecida por todo o aparato da cultura de massa. O que mais à frente, Rodrigo Duarte irá comentar a globalização. O que mais à frente, Rodrigo Duarte irá comentar, a globalização já pode ser detectada em termos estéticos por Adorno e Jorge Heimann nos anos 40, ao apontarem para a homogeneidade em manifestações ao redor do mundo. Há também o vínculo entre a dimensão produtiva e consumidora, na medida em que os produtos são fabricados ao se captarem necessidades sociais genéricas no público, ao qual se apresentam, então, estereótipos embelezados tecnicamente. Desse modo, manipulam-se retroativamente as necessidades que ficam cada vez mais restringidas aos produtos que são apresentados como feitos para satisfazê-los, enquanto, na verdade, elas são tomadas apenas como campos em uma visão estatística geral. Nossa, que bonito. Vou até chorar. A segunda, e a gente termina, porque já está em nove minutos. O robista, Freizei, é aquele que usufrui dos produtos da cultura de massa pensando que age espontaneamente, como se seu prazer fosse fruto de sua liberdade. Ledo engano. Todo o suposto jogo livre das formas, sons e figuras está determinado por um esquema geral de percepção, de tal modo que cada porra menor se conjuga com a totalidade a partir de chaves de compreensão estereotipadas, clichês que permitem a identificação imediata do sentido precário do conjunto. Aquilo que Kant falava como chave da transição do particular para o universal, o esquematismo teria sido apropriado pela indústria cultural por meio desse procedimento homogeneizante da percepção, que iguala, além disso, todo o âmbito do filme e a realidade fora do cinema, mediante uma naturalização forçada das imagens e do idioma estético. Agora eu vou tomar aqui, ó, tomar aqui o meu leite com biscoito. Não, mentira, não tem biscoito. Estamos em greve. O quê? Tá, dez minutos. Acabou-se. Aqui, ó. Muito bom, muito bom. Até mais.